A indústria da moda é a segunda indústria mais poluente, com impactos absolutamente negativos no mundo. Porque a gente tem essa coisa do fast fashion, desse consumo desenfreado, essa cultura de ter que ter. É aí que o design chega para praticamente salvar os designers e criativos, que acreditam no slow fashion e que querem que as suas peças participem da vida das pessoas e não fiquem paradas em uma arara. E uma coisa maravilhosa da Udesign, realmente esse respeito ao tempo. Então é uma reflexão a se fazer. As peças que são para o seu corpo, elas também podem esperar um tempo de maturação.